Gente, eu tô chocada. Será que vai acabar pra sempre o curso obrigatório pra comissário? E a prova da ANAC? Nunca mais vai precisar fazer? E agora que eu já fiz, como é que fica? Meu Deus, vai mudar as contratações? Como é que vai ser o mercado de trabalho agora? Para tudo! Eu quero ser comissária hoje. O que eu tenho que fazer? Sério, gente, real. Eu fiquei muito chocada. Fiquei passada do tipo... Minha marrota é que eu tô passada. Tipo, nesse nível. Sabe aqueles memes, aqueles gifs de tipo... Pois é, fui eu o dia que fiquei sabendo da proposta da ANAC. Mas calma, gente. Não se desesperem, porque eu vou explicar tim-tim por tim-tim tudo o que tá acontecendo, tudo o que pode vir a acontecer pra tirar todas as duvidazinhas na sua cabecinha. Porque, como sempre, eu estou aqui para ajudar vocês. Oi, meus amores! Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Marcondi. Sou comissária de voo. Sou eu, moça. Trabalhei na Latam Airlines. E agora tem mais de três anos que eu tenho esse canal no YouTube pra ajudar você a tirar as dúvidas, a conhecer a profissão, a saber como que vai fazer pra seguir essa carreira maravilhosa, os prós, os contras, pra tirar todas as suas dúvidas. E mais do que isso, eu sou mentora num curso online preparatório para essa profissão. Nesse curso, gente, o nome já fala, ele é preparatório. Eu reuni todos os meus conhecimentos, todos os meus estudos, todas as dúvidas, os medos, as aflições, as inseguranças de vocês. E fiz 21 aulas maravilhosas, contando passo a passo, detalhadamente, especificamente e exclusivamente, como essa carreira funciona. É muito bom esse meu curso, porque se você está com dúvida, está inseguro, se faz, se não faz... Tipo, a gente fica caçando os vídeos na internet. Por mais que o meu canal ajuda, a gente quer ter aquela passo a passo na ordem correta. Pois é, o meu curso é isso, tá? Tem tudo o que você precisa pra se preparar pra carreira, pra se destacar no processo eletivo, pra saber qual que é o próximo passo a tornar, quanto vai gastar, quanto tempo vai levar. Mas, se quiser saber melhor do meu curso, aqui embaixo tem o link que vai pra página do curso e o link pro vídeo do YouTube, onde eu explico o que eu ensino no meu curso. E se você já é minha aluna, se você já é meu aluno, você deve estar se perguntando, Ana, mas se mudar tudo isso, se mudou tudo isso, como é que vai ficar o seu curso? O que você explica sobre o curso homologado? Então, eu estou aqui pra te avisar se você vai ser ou também o meu futuro aluno, que tudo a gente se adapta, virão novas aulas, a gente tem nosso grupo exclusivo no WhatsApp, os stories exclusivos no Instagram e as aulas bônus pra ajudar. Fora isso, eu vou repaginar o curso inteiro dependendo do que a ANAC aí, né, decidir mudar ou não. Mas hoje nós vamos falar sobre essa proposta da ANAC. Isso mesmo, gente, é uma proposta. Então, vamos entender direitinho como é que funciona. Então, antes de mais nada, se você gosta desse tipo de assunto pra vídeo, se você quer saber, primeira mão, tudo o que está acontecendo, já sabe o que fazer, clica no curtir, curte o vídeo, compartilha com os amigos, porque é compartilhando que o canal cresce. O canal crescendo, quem ganha mais é você, porque mais vídeos teremos, mais qualidades, mais assuntos, mais temas, mais debates, tudo. E também me segue nas redes sociais. Eu tenho a página oficial do curso, que é curso comissário de bordo. Lá eu falo exclusivamente sobre a vida de comissária, a gente tem enquetes, a gente tem lives, porque eu amo fazer lives pra conhecer você, pra estar mais pertinho do meu inscrito, do meu seguidor do Instagram. Lá também tem caixinha de perguntas, onde você pode tirar todas as suas dúvidas, que uma vez por semana eu vou responder todo mundo. E se você quer seguir a minha página aberta, a minha página Lifestyle, a minha página de vida em Miami, de dicas de maquiagem, contando sobre a minha cirurgia plástica que eu fiz recente, dicas de edição de foto, segue lá também. Vou deixar aqui embaixo os dois Instagrams pra você seguir e me acompanhar. E me manda em direct e fique bem-vindo pra conversar comigo. Esqueci de pôr o meu brinco. Brinco babado aqui, eu esqueço de colocar, gente. Não pode, né? Agora sim. Então vamos logo ao que interessa, conversar sobre esse bafafá aí, de a Danac tirar o curso obrigatório pra comissário e tirar a obrigatoriedade também de fazer a prova da Danac pra você se formar como comissário. Gente, é o seguinte, eu quero te falar que hoje nós estamos no dia 10 de maio, no mês de maio, nada mudou, tá? O curso homologado continua sendo obrigatório e a prova banca da Danac continua sendo obrigatória. E isso vai continuar assim até dia 18 de junho. Por quê? Porque a Danac fez uma proposta. Ela abriu a público uma proposta sobre essas novas alterações. E ela lançou essa proposta para o público, para nós, no dia 17 do 4, 17 de abril. Então nós precisamos de 60 dias para que você e eu qualquer um participe enviando formulários pra Danac dizendo se você concorda ou não com essas alterações. Então até dia 18 de junho é oficial que nada vai alterar porque quando der dia 18 eles vão encerrar os formulários e vão começar a ler, rever e responder todo mundo pra assim tomar uma decisão. Então vamos entender desde o começo como é que funciona o que é essa proposta da Danac. Bom, a maioria já deve conhecer, mas pra quem não conhece, a Danac é a Agência Nacional de Aviação Civil. É o órgão, gente, que regula tudo da aviação civil no Brasil, tá? Ela tem as execuções, os regulamentos, as leis, tudo. E ela faz os regulamentos, o manual vai de regras e leis através dos RBACs. Os RBACs significa Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil. Então tem vários, tem números, tem anexos, tudo pra gente estudar e ficar sabendo. Então no caso, a ANAC quer alterar o RBAC 63 e o RBAC 141 que fala sobre essas duas coisas mais importantes que eu vou falar pra você agora. Tem outras coisas com essa proposta que a ANAC quer mudar também. Coisas que tem a ver, por exemplo, com os mecânicos de voos e outras coisas um pouco mais, menos significativa para nós no momento. Como você tá aqui no meu canal pra saber como é que é a vida de comissário, para talvez se tornar um comissário, nós vamos abordar o tema mais importante. porque até hoje é obrigatório pra você ser um comissário ter o curso homologado e fazer a banca, a prova da ANAC que todo mundo aí se desespera que dizem que é muito difícil, que não sei o que. Então nós sabemos que isso é obrigatório hoje. E aí agora a ANAC tá querendo alterar isso. Então como é que funciona? Quando a ANAC quer alterar alguma coisa da regulamentação dentro desses regulamentos, dos RBACs, eles fazem uma reunião interna na área responsável por o que eles querem alterar. Daí eles vão conversar sobre essa proposta e vão redigir as minutas que vão para essa proposta pública. Porque o que acontece, gente? O mundo anda pra frente. O mundo evolui, graças a Deus. E nós somos o único país do mundo que é obrigatório você fazer um curso homologado e uma banca, uma prova dessa, como a ANAC, antes de se formar comissário. Então a ANAC, graças a Deus, ao meu ponto de vista, está evoluindo junto com o mundo. Nós hoje somos terceiro mundo, mas queremos chegar lá na frente, ser um primeiro mundo, se espelhar no primeiro mundo. E uma dessas atitudes, gente, é acompanhar, ser igual eles, né? Evoluir igual o primeiro mundo. Então a ANAC chegou à conclusão de que realmente é muito caro, é caro o investimento, não só financeiro, como investimento de tempo para que a pessoa fique de 3 a 6 meses, gaste de 3 a 4 ou 5 mil reais, dependendo de onde a pessoa mora, para fazer o curso homologado, para pagar a prova da ANAC. Algumas pessoas, inclusive, têm que sair do estado que ela mora para poder achar onde tem uma ANAC para prestar essa prova. Então é muita função para a pessoa não ter certeza que vai ser comissário. Para aí sim, ela procurar o processo eletivo e procurar a vaga, né? Dentro de uma empresa aérea. Empolgante! Então, baseado nesses dados, e no resto do mundo, provavelmente, a ANAC resolveu conversar, se reunir, e mudar isso que existe hoje no Brasil. Então, eles se reuniram, eles redigiram as minutas da proposta, e a proposta foi lançada ao público no dia 17 de abril. A proposta dessa alteração. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, onde vocês podem acessar essa proposta e ler tudo na íntegra. Ler tudo bonitinho e tirar todas as dúvidas. E logo na sequência, eu vou deixar para vocês também o link do formulário, onde você pode acessar, opinar e enviar para a ANAC. E é muito importante que vocês participem, que todos nós participemos, porque o que acontece? O primeiro a se prejudicar, caso não seja obrigatório, o curso homologado, são as escolas. As escolas de aviação civil, que hoje ganham dinheiro, e se sustentam, e se mantêm, porque é obrigatório. A única coisa que elas têm que lutar entre elas é qual seria a melhor. Mas todas seguem os padrões da ANAC, porque é a ANAC que manda, como é que tem que ser? Então, se não for mais obrigatório, as escolas vão ter que se reinventar. E vão ter que, talvez, fazer alguns modos, você paga parte, você faz o que você quer, talvez você faça, talvez não. Então, o que acontece? Creio eu, que as escolas estão ali, mandando um monte de formulário, indo contra essa proposta. Não todo mundo, não vou especular, que todo mundo esteja fazendo isso, porque, na minha opinião, de novo, a meu ver, é um ato de modernidade, de avanço, na história da aviação civil. Oh my God! Uau! Então, pessoas que estão interessadas em modernizar a nossa aviação, o nosso mundo, o nosso país, estão a favor dessa alteração. Porém, eles podem sim mandar esse formulário com algumas sugestões, ideias, para a ANAC, talvez, mudar um pouco e fazer alguma coisa diferente. Então, se você é a favor, ou você é contra, você manda esse formulário. Agora, vamos entender uma outra questão. A prova da ANAC. que a prova da ANAC, gente, ela não é atualizada, gente, desde 2005. Então, o que acontece? Hoje, você faz o curso homologado, que é obrigatório, para comissário, e depois que você se forma no curso, e você vai prestar a prova da ANAC, você tem que estudar como é que eram as regras, as leis, aí em 2005. Porque tem coisas que hoje modernizou, como, por exemplo, o uso do desfibrilador, que também tem as ventilações, as respirações, na hora de você reanimar um paciente, mudou, desde 2005. Então, na ANAC, hoje, na prova da ANAC, cai como é que era antigamente. Eu não lembro exato agora, mas, por exemplo, antigamente era 30 respirações, 15 ventilações, aí hoje mudou, é 31, 15 e outro. E aí, na prova da ANAC, vai cair o que era em 2005. Então, não faz muito sentido a ANAC te testar para ser um comissário, sendo que as informações que estão lá, nem funcionam mais, a maioria, tá? Claro, tem algumas que ainda funcionam, mas não todas. Então, a ANAC pensa assim, nosso futuro comissário, tá pagando aí, hoje, de 280 a 300 reais, mas o valor pode mudar a qualquer momento, para poder só fazer uma prova, né, bem adequada, para ver se vai ser comissário um dia. É verdade. Tipo, porque quando você passa na prova da ANAC, meus amores, não sei se vocês sabem, vocês têm uma licença para ser comissário de voo, mas você é realmente um comissário quando você tira a sua CHT, que é o seu certificado de habilitação técnica, quando você tira a sua CHT, aí sim, você pode falar de boca cheia que você é uma aeromoça, que você é um comissário de bordo, um comissário de voo. Antes disso, você só tem a licença para tirar a sua CHT. Mas a CHT não é assunto desse vídeo, tem uma aula exclusiva sobre a CHT no meu curso preparatório, que eu já falei para vocês, e tem o link aqui embaixo para você dar uma conferida. Então, voltamos a esses dois assuntos que estamos falando da proposta da ANAC. Então, a ANAC quer tirar 100% o curso homologado e 100% a banca da ANAC. Ao meu ver, nós temos três opções de o que pode vir a acontecer. A primeira opção é a ANAC ler todos os formulários e resolver não mudar nada, nem uma vírgula e continuar tudo igual. Bom, se for continuar tudo igual, a gente já sabe onde isso vai dar, porque é onde nós estamos o tempo inteiro, né? Nada mudou, nada mudará. Essa, gente, é uma especulação, tá? A segunda coisa que pode vir a acontecer é a ANAC mudar algumas coisas, não tudo. Ela pode, por exemplo, escolher deixar o curso de comissário e tirar a banca da ANAC. Ou ela pode, ouvindo as opiniões, os formulários, querer alterar mais alguma coisa. Então, tudo isso ainda vai vir. Se acontecer, como é a minha especulação, será por vir. Então, a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que pode acontecer. E a terceira coisa que pode vir a acontecer é ela colocar a proposta integral para funcionar. Ou seja, cortar 100% o curso homologado, cortar 100% da banca da ANAC. Aí a gente pode especular um pouco, porque aí a gente pode saber o que vai acontecer. Então, vamos conversar sobre isso. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, se você está gostando de saber dessas novidades, se você está gostando de saber os lados da moeda, como é que funciona tudo isso, dá um joia, dá um curtir aqui no vídeo, compartilha com seus amigos para todo mundo ficar sabendo da novidade, para o canal crescer e para a gente sempre estar cada vez mais juntinhas. Acrometa e já me segue nos meus perfis no Instagram para a gente poder interagir, conversar, ter live, responder as enquetes dos temas dos próximos vídeos, participar lá, me segue lá. Então, vamos começar com uma pergunta bem simples. Se a ANAC tirar a obrigatoriedade do curso, como é que você, comissário, vai aprender a ser comissário? Né? Muito simples. Alguém tem que dar esse curso para vocês. E quem que vai dar o curso para vocês se isso acontecer? A companhia aérea, que é o que acontece no mundo inteiro. Hoje em dia, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você é contratado de uma companhia aérea cru, sem nada, e aí a própria companhia aérea te dá o treinamento. Assim como, por exemplo, as companhias aéreas orientais, as asiáticas, as da Europa, no entanto, que a gente tem aí o Open Day da Emirates. O que que acontece? A Emirates, posa lá no Brasil, faz um Open Day de seleção, sem usar ter curso, sem usar ter nada. Só o que eles exigem, que no caso é altura, não ter tatuagem e falar inglês, que eu acho que seria as três características mais fortes que eles pedem. E eles pegam vocês, depois de aprovado, levam lá para os Emirados Árabes e lá vocês vão fazer um treinamento intenso da empresa de como ser um comissário. Então, essa seria a proposta caso o curso de comissário não seja mais obrigatório. A própria empresa aérea dá esse treinamento. Mas por que que tem que ter o treinamento? Porque a pessoa, o candidato, a futuro comissário, ela tem que portar a CHT. Para ela tirar a CHT, ela passa pelo cheque de competência, que é uma prova ali, tete a tete, a cara a cara com a gente de inspeção da ANAC, que vai por duas horas a duas horas e meia com você dentro do avião te perguntar tudo, gente. Mas tudo o que existe de possível e impossível na sua futura carreira de comissário, do avião, de combate ao fogo, primeiros socorros, de várias coisas. E você não pode gaguejar, você não pode errar. Você tem que ser ético, profissional, direto e responder tudo bonitinho para conseguir a sua CHT. Mas para você passar no cheque de competência, você tem que ter o treinamento. Então, é do interesse da empresa que ela te dê o melhor treinamento possível. Porque se ela está ali pagando para você ter o treinamento, pagando seu salário enquanto você é funcionário ainda não formado, e aí se você for fazer a CHT e você não passar, o maior prejudicado disso tudo é a companhia aérea. É mesmo? Porque não é igual a prova da ANAC que você não passou e você tenta fazer de novo. Não. O buraco é bem mais embaixo. A companhia aérea tem que provar que te deu um novo treinamento, que você está apto a fazer de novo esse teste e a ANAC vai pensar se vai deixar você fazer ou não. Então, voltamos para o ponto de que é interesse da empresa que você seja muito bem treinado. Então, se você hoje já fez o curso de comissário e você está no processo seletivo com uma pessoa que não fez o curso de comissário, quem que vocês acham que a empresa aérea vai contratar? Quem? Quem dê menos gasto, quem dê menos custo para a empresa aérea. Então, se você tem um curso totalmente preparatório, homologado, que era obrigatório, ela sabe que ela vai te dar só aquele treinamento, não vou dizer superficial, que não, é bem difícil, mas é um treinamento mais resumão, mais geral, para testar você e te preparar para o cheque de competência. Agora, se você é cru, ela vai ter que te dar todo o treinamento do zero. Pode ser que as empresas fiquem bem borradas, bem bozonas, assim, e desenvolvam um curso que seja rápido, prático e que dê resultados, né? Mas, de novo, eu só estou especulando, conversando com vocês. E essas especulações também têm a ver com a nossa conversa na live que teve sobre esse assunto lá no perfil Curso Comissário de Bordo. A gente especulou, a gente conversou, então hoje eu estou mostrando para você várias opiniões, não só minha. Aí você, por exemplo, me fala assim, Ana, mas se eu quero ser comissário agora e não é obrigatório o curso, como é que eu vou concorrer com essas pessoas não é justo, eu não tenho culpa que a NAC tira agora. Por isso que a minha outra especulação é que as escolas de comissário vão continuar dando os cursos, mas sem serem obrigatórios. E pode ser que eles deem por módulos, pode ser que eles abaixem o valor porque a concorrência vai ser maior, sendo que não é mais obrigatório. Então você vai poder escolher, é o que eu especulo, gente. Por exemplo, vou fazer o módulo de primeiros socorros, vou fazer o módulo de sobrevivência, vou fazer o módulo de combate ao fogo e aí você pode assim ir no seu tempo e aí esse curso seria um curso extracurricular e não um curso de formação. Então isso é como eu especulo que eu acho que vai acontecer. Até chegar um dia em que todo mundo que fez o curso quando era obrigatório vai acabar. Gente, eu sei, daqui muitos e muitos anos porque tem milhares e milhares de candidatos por aí, mas um dia, uma hora, porque o tempo passa, vai chegar que ninguém mais vai lembrar do curso homologado e aí a gente vai se equilibrar e vai andar junto com o resto do mundo. Para evoluir, tem mudanças, a gente tem que mudar. Para evoluir, para mudar, às vezes dói. Então isso talvez seja necessário para onde a gente chegar como o primeiro mundo, como a Europa, como a Ásia, como o Oriente, como qualquer outro lugar do mundo que não tem esse esquema aí que a gente tem. Mas é um assunto muito delicado, tem muita escola aí que vai se prejudicar. As companhias aéreas também vão se prejudicar, entre aspas, porque elas vão ter que gastar mais para te treinar, elas vão ter que deixar o processo seletivo um pouco mais intenso, um pouco mais complicado. Então além de você talvez competir com uma pessoa que tem um curso, você também vai passar para um processo seletivo mais minucioso. E é aí que eu falo para vocês que a minha maior dica é fazer o meu curso preparatório online, porque esse curso preparatório vai preparar o seu perfil para ser um comissário, para saber o que responder na hora certa no processo seletivo, para saber como encarar uma dinâmica de grupo, para estar preparado para quando a companhia era te chamar para o processo seletivo e o entrevistador olhar para a sua carinha linda, ele já saber que você tem a alma de um comissário. Então você vai sair na frente com cursos extracurriculares e o meu curso é um curso extracurricular com diploma, com certificação, comigo ali do teu ladinho te dando apoio. Então você vai ter que sim fazer cursos extracurriculares para você te destacar. Assim como idiomas, inglês, espanhol, quanto mais você tiver melhor. Então por um lado vai facilitar a vida do comissário, por outro lado vai dificultar por um tempo. Vai dificultar para você que está vendo esse vídeo que já quer entrar na aviação logo, logo. Mas mais para frente, nas próximas gerações, o negócio vai ficar mais fácil e uma hora a gente vai ter que evoluir, né meus amores? É claro. Então eu realmente acho que a banca da NAC, a prova da NAC vai sair sim. Essa é a minha opinião, eu diria que eu tenho 90% de certeza na minha especulação de que a prova da NAC vai para chão, vai cair, porque hoje em dia não tem objetivo a banca da NAC. Mas o curso homologado nós temos os detalhes aí das escolas, das companhias aéreas, dessa evolução que pode ser que o país, pode ser que o Brasil não esteja preparado para isso ainda. O que não é necessariamente uma crítica, porque realmente a gente tem que saber evoluir no seu passo, não adianta se atropelar aí tudo e fazer tudo errado. Por isso que é tão importante esse formulário, por isso que é importante a NAC ouvir o público, por isso que é tão importante a gente participar. Então voltando gente, até o dia 18 de junho nós temos que mandar esse formulário e após o dia 18 de junho nós vamos saber o que a NAC vai responder, qual vai ser a opinião dela e qual vai ser o ultimato, o veredicto sobre essa proposta, se vai rolar ou não. Então por enquanto é só uma proposta e se você está querendo seu comissário agora, eu falo para você esperar mais um pouquinho, faz o meu curso, porque o meu curso não precisa esperar, você já começa a se preparar, porque tem coisas no meu curso que não vão mudar, que vão continuar e digo novamente, você vai precisar se destacar nos processos seletivos e não só por causa talvez dessa proposta da NAC, mas nós estamos aí passando esse período de quarentena, do coronavírus, do Covid-19 que está tomando tudo aí, então as companhias aéreas estão com menos funcionários agora, fazendo menos voos, com algumas crises e a gente sabe que o mercado de trabalho vai demorar um pouco para voltar e quando voltar nós teremos muita gente procurando emprego, então aí é mais um motivo para você ter vários cursos extracurriculares, inclusive o meu, para estar preparadinho ali na frente do teu concorrente. Gente, então o que acontece? Eu vou ficar de olho para vocês, eu vou acompanhar as novidades, eu estarei ali de olho sabendo tudo, então você vai me seguir nas redes sociais porque é lá que eu vou postar as novidades. Se a novidade for tão babado que precisa de muito assunto e vídeo novo, eu gravo um vídeo para vocês no YouTube, mas antes eu farei provavelmente uma live para contar e conversar com vocês, então esteja ligado lá nas minhas redes sociais e se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer sempre esse tipo de vídeo, curte, deixa o like, comenta para mentir as suas dúvidas, que eu estou aqui, gente, para ajudar vocês. Então, eu encerro esse vídeo bem ansiosa para a resposta da NAC e encerro esse vídeo correndo lá na internet para preencher o meu formulário e ficar de olho para as novidades para vocês. Muito obrigada por terem participado, assistido esse vídeo e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima. Obrigada.